E neste sábado tem Rock em Vitória da Conquista, bebê? É, o Conquista do Rock no Serviço Social do Comércio Sesc. Quem vai fazer o som é a banda Distintivo Blues. Andressa Amaral, volta agora, tô vendo que você vai subir o som aí com o Plácido também, né, Dessa? Isso mesmo, Judson, eu tô aqui com o Plácido da banda Distintivo Blues. E aí ele vai participar da exposição, como você disse, a Conquista do Rock, que acontece de maneira gratuita aqui no Sesc, começa amanhã e fica até fevereiro. Plácido, uma exposição muito importante, né, que traz a história do Rock aqui em Vitória da Conquista. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a exposição A Conquista do Rock, ela é uma exposição bem diversa, que ela traz três olhares, né? Sou eu, quem vai participar sou eu, Plácido Oliveira, Raquel Dantas e PH Soares. Cada um com a sua linguagem, eu sou artista e pesquisador. Raquel é autora do primeiro livro sobre a história do Rock, de Vitória da Conquista, que é o nome da exposição, A Conquista do Rock. E PH, ele é um músico de bandas, né? Ele trabalha com a Dona Iracema, com outras bandas, então ele tem um trabalho bem bacana, assim, de registros de bandas locais. E aí a gente vai juntar nossas ideias aqui no Sesc a partir de amanhã. E muita gente em casa pode estar se perguntando, né? Qual a história do Rock em Conquista? Eu lembro que tinha o Viela, né? Sem Bocafé, que muita gente começou tocando ali. E tem muitas pessoas, né? Muitos artistas que são do Rock aqui de Vitória da Conquista. Sim, o Rock de Conquista, ele na verdade é bem antigo. Ele começou lá na década de 60 e 70, com os Trepidantes, a banda de André Cairo. Mas, nos anos 80 também foi bastante forte. Mas a partir do ano 2000, que ela começou a tomar uma forma de cena mesmo. Cena musical é um conceito sociológico que é bastante estudado na academia. Então, assim, pra tomar o formato de cena musical, aquele movimento com muita gente fazendo cada um sua atividade em prol da própria cena, foi a partir de 2000. Então, essa época do Viela, Seba o Café foi quando as bandas começaram a se profissionalizar. Elas começaram a trabalhar as músicas autorais, produzir seus discos, clipes e tal. Então, vamos de rock, pode ser? Vamos de rock. Vou tocar aqui uma música minha que se chama Doze Horas em Homenagem ao nosso horário. Linda garota, mostra quem você é Olha em meus olhos, eu já posso lhe ver Me dê a mão, vem comigo, esquece um pouco deste mundo E vem correr perigo, não tenha medo Você não vai se machucar Oh, 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 o que eu preciso Oh, é demais doze horas contigo É isso aí. Muito bom. Dessa época, por sinal. Plácido, o rock, como você disse Passa por diversos anos aí É bastante antigo E vários estilos também, né? Então, as pessoas costumam ter preferências. O rock, eu costumo dizer Que é o gênero musical Que melhor soube se adaptar Aos milhares de contextos em que ele chegou Ele partiu lá dos Estados Unidos Na década de 50 E aí, em cada lugar que ele chegou Ele soube se adaptar às regionalidades, né? Então, por exemplo, em Recife A gente teve o Mangue Beach Que é completamente diferente Do rock de Chuck Berry Quando ele nasceu E aqui em Conquista também A gente tem na região sudoeste Por exemplo, a banda Se encontra um de poções A gente vai adaptando aos contextos, né? Tem aqui Regi de Energia Acabou de tocar Uma música tipicamente da nossa região Fala sobre as questões rurais E o rock, mesmo sendo urbano Ele consegue absorver esse tipo de influência E criar a sua própria linguagem Então, o rock de Conquista é bem rico Por causa disso também É muito bacana E sempre apoiou os movimentos sociais Acompanhou todas essas épocas A exposição amanhã Começa às 3 horas da tarde Gratuita Todo mundo pode vir Começa às 3 horas Com o som da Distintivo Blue Também depois a participação de Carol Ivo Depois a gente vai ter Uma roda de conversa, né? Com os expositores Com quem quiser vir também No auditório aqui Depois uma visita guiada, né? A gente vai mostrando Cada um a sua parte Sobre a exposição Vai ter o lançamento também Da Zine Na nova edição da Zine Memória Musical do Sudoeste da Bahia Júdson, a sua A gente já está mandando aqui Autografada Que é uma publicação Do meu projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia Que estuda bem a fundo A musicalidade da nossa região Eu dei uma passada aqui E vi o Ju O pessoal de casa Realmente é uma revista, né? Bastante rica E que traz muita história Então quem curtir rock Quem curtir história Vai se apaixonar Plácido, tem como tocar aí Um dos seus rocks preferidos pra gente? Bom, a gente está falando de história Então eu vou tocar uma música De uma banda daqui De Vitória da Conquista Que até o momento Nas pesquisas É a primeira banda de blues rock Da Bahia Que se chamava SS433 Um deles dos membros Masinho Jardim Esteve aqui recentemente Em Conquista Essa música é bastante famosa Pra quem é mais das antigas Se chama Jani Furacão Jani era uma garota Muito calada Ficava sempre fora da rapaziada Garota muito estranha Naquela cidade O seu rádio de pilha Era a felicidade Cresceu desde menina Com a razão De ser o rock Errou a única saída Mudou o visual Deu um jeito na vida Donou-se para todos Jani Furacão Ela é Jani Ela é Jani Amante do rock'n'roll É a garota que o guru me disse Para não ter um caso de amor Ela é punk Ela é punk Amante do rock'n'roll É um motor de arranque Que faz gerar pavor Muito bacana Inclusive esse projeto faz parte Das artes visuais aqui do Sesc Então vai ficar exposto até fevereiro Isso, o projeto artes visuais do Sesc Eles têm um espaço aqui de exposições Que fica aberto ao público Então a partir de amanhã A exposição vai ficar até 20 de fevereiro Quem quiser pode vir Quem não souber como chegar ao Sesc É muito simples Só pegar ali no terminal O ônibus Bruno Bacelar Ele para aqui na porta Na hora de ir embora também Passa na porta Então não tem erro O Sesc é um lugar muito legal Que a população de Conquistência Deveria aproveitar melhor Plácido Muitas vezes a gente escuta Por exemplo Tem o festival de inverno Que é bastante famoso Aqui em Conquista E muita gente sente falta do rock Fala Não tem tanta banda de rock no Brasil Mas tem Faz muita parte da história Tem muita história do rock E aqui em Vitória da Conquista também Então convida o pessoal de casa Para vir conhecer essa exposição Pois é gente O rock'n'roll de Conquista É um dos mais ricos do Brasil A gente não está assim Na grande mídia Como se está acostumado Por exemplo Com os gêneros como o Axé Mas a música está acontecendo As pessoas estão fazendo Produzindo Então a música hoje em dia A gente deve adicionar Uma palavrinha básica Que se chama pesquisa A gente não precisa mais Esperar que elas venham até a gente A gente pode ir na internet E procurar Rock de Vitória da Conquista Rock de GQE Rock de Anagé Você vai encontrar E vai encontrar material muito legal Para conferir Então vamos encerrar com Rock de Conquista Pode ser? Vamos Vou tocar aqui um blues Chamado Meu Amigo Blues Volto com você aí Ju Com muito rock Que convite feito Que som maravilhoso Não é, Dessa? Agradeço ao Plácido aí Pela revista Estou esperando E a gente volta com o Plácido Para terminar O Bahia Meio Dia Hoje com Distintivo Blues Segunda-feira A gente volta A gente bate ponto aqui 15 para as 12 Amanhã tem jornal, viu? 15 para as 12 também À noite tem o BATB E a gente vai terminar A semana com música Distintivo Blue Abraço para você Uma hora, um minuto Tchau, tchau Na trilha do blues Onde tudo é sentimento Um band na esquina Almi Com sete mil lamento Ei, ei, baby Eu volto no slide Don't turn around blue Onde encontro com você, baby Na trilha de um solo pinta Oh, yeah E eu que já andei Por essa estrada Na trilha do blues Na linha do improviso Tocando o Johnny Hooker Na central